Chegamos aqui em Canela e... Tá engarrafado, tá lotado. Canela também pegou. É. Eita, que olha só. Trânsito. Gramado deve estar a mesma coisa também. Pior. Enfim. Vamos ver, a gente vai... É... Comer alguma coisa aqui e seguir viagem. Vou filmar as ruas de Canela e Gramado e seguir viagem. Música. 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 Aqui em Gramado, eu sou o Hulk, com essa luz verde na cara. Já coloquei. Música. Estacionamos aqui, bem no centro. É... Saída luz verde. É... Ó, Lago da Borges de Medeiros, né? Avenida principal da cidade. Né? Tá ali, ó. Floribau, Prower, muita gente aqui, muita gente. E a gente vai ver um lugar pra gente comer. Né? Vamos ver. Tem a casa da velha bruxa aqui. Vamos dar uma olhada. Cadê? Eles já saíram? Eles estão dentro? Por quê? Por que eles não saíram de dentro do... A Gu tá dormindo. Ah, é. Ela tá tentando acordar a Gu. O sapato rodou o carro inteiro. Ah, entendi. Deixa eu dar um... Aproveitar, atravessar a rua aqui. Né? Aproveitar que eles estão na indecisão. Vou aproveitar, filmar aqui esse lado. Vamos ver o que tem aqui de bom. A via San Marco. Vou virar pra filmar o... O pessoal, as galerias. Aqui, ó. Muita gente. Tá fazendo 6 graus agora. Realmente tá frio. A promessa é de que essa madrugada vai fazer 0 graus. Né? Então, realmente... Olha aqui, ó. Vou filmar aqui, ó. O largo da bordo. Com a exploração. Bem bacana, ó. Legal. E aí, onde vamos? Eu não sei. Vamos entrar aqui? Não sei. É, eu tava entrando. Mas não é essa que eu falei pra você. É uma que é toda... Eu sei. Eu sei qual é. Ali, ali tem uma casa da bordo. É. 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 Ele dá uma dica de alguma coisa pra comer ali. Não tem aqui no fundo, né? É o italianinho. É o italianinho? Hum. Vou dar uma pausa aqui. Depois eu continuo. Bom, a gente ficou, entrou aqui no italianinho. Vamos ver como é que é esse restaurante. Vamos ver, eles já estão ali sentados. Eu tô indo atrás. Tem um som ao vivo. O cara tá cantando aí. E a gente já tá aqui, sentado aqui no restaurante. Deixa eu sentar ali naquela ponta ali. Você não tá aqui, então? É. Você já olharam o cardápio? Olhei. Bastante coisa gostosa. É. Só porque tá aqui o restaurante. Ó. Mário chegou. Como é que é? Eu tô tendo que olhar aqui. O cardápio chega assim. Que é um caçado no frio, gente. Ah, é? É bonita. É bonitinho aqui, senhor. É bonitinho, amor. Que caso. Bom, né? O fundio, o rodízio. Você atenta por pessoa. Foi. Desculpa, eu faço convidar pra você, né? Foi lá o menininho lá. O taberramo lá. É isso aí. E vem o quê? Tem como um peixe bonitinho. Que foi amado. A bonitinha é frita. Tem a pãozinha italiana. É a brófolis. E sim também a parte das carnes. Três tipos de carne. Dois tipos de molho diferentes. Aí, vai fazer na pedra, né? Depois tem o chocolate. Eu acho que tem mais mais chumelho aí. Pra você ver se é completo. Que bom? Por quê? 70. Criança, como é que funciona? Criança, eu fiquei com 90 e acima de 5 anos. 39, 90. E abaixo de 5 anos não paga, né? Que é o caso dela. 5 anos pra baixo não paga. Então ela não paga, só paga a pinta. Tá. Ah, eu acho que vale a pena, então. Não vamos. Não vamos. Vamos de rodízio, então. 4 rodízio. 3 adultos. Não, 3 adultos e a 5. Ah, sim, mas é 4 rodízio. Ah, sim. Ah, sim. Maravilha. Vamos de rodízio. E esse vinho é cortesia? E esse vinho é estando, hein? É uma cortesia? Meu Deus, hein. É certo? É certo. Tem suave? É. Tem um suave pra mim? O vinho inteiro ou uma taça? Ué, vocês não vão lá? Eu tomo. Se abrir, eu tomo. Eu, hein? Tomamos. Tô com dor de dente. Ah, é? É. Então tá bom. A fim de início. É. Então é hoje. Vamos de rodízio. Aqui no Italianinho. Isso aqui é pra pegar... Daqui a pouco a gente filma mais. Quando chegar o rodízio. Diretamente de gramado do restaurante Italianinho. Tears. Tears. Com essa trilha sonora incrível ao vivo. Vamos lá provar o vinho. Vinho suave. Doce de uva também. A gente vai pra São Leopoldo de Uber. Muito bom. Apesar de eu preferir meu Cosmo. Ah, você preferiria um Cosmo? É. Nada, zoeira. Porque eu tenho um blogueiro, um blogueiro carioca no mundo que... Ele adora um Cosmo. Mas ele tá em outro nível, né? O meu nível é bem mais embaixo. Mas de vez em quando a gente tira a onda. Né, amor? É verdade. Pode deixar passar a piada. É. E o fondue? Quais as expectativas? Sempre as melhores. Sempre as melhores. Sempre as melhores. Ó, o fondue. Chegou. Ó, fondue de queijo. Tem pãozinho. Tem polenta. Tem brócolis. Aí tem ali a parte das carnes. Tudo pegando fogo. Olha só que loucura. Branco, carinha. Tá bonita esse copo aqui no fogo. Tem os molhinhos, vinagrete, costarda. Vocês já tem um copo. Morro branco. Jimmy Sherry. Jimmy Sherry. Então agora é hora da gente... Comer. Comemorar. Vamos lá. Vai começar a brincadeira agora. Vamos lá. Vamos pegar a polenta. Vamos tentar resgatar o vinagrete. Com... É, resgato do vinagrete. Vamos lá. Muito bom. Agora chegaram os doces. Vou filmar os doces aqui. O gol vai ser o primeiro a provar. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Vamos lá em frente à igreja daqui de Gramado. Vou filmar ela. E... E é isso aí. Vou filmar aqui também, olha. Esse restaurante divino. Bacana. O povo aqui dentro. E olha aí a igreja aqui do lado. Que bacana. Olha lá. Olha lá. Tá muito legal. Muito bonito. é muito bacana eu acho que eu vou dar só filmar de dentro rapidamente agora tá só com a beleza agora tá fazendo cinco graus e cada vez menos porque essa madrugada para fazer zero grau aqui bom então é isso e vamos voltar para estrada porque ainda temos que chegar a gente tá fazendo uma live não sei o que tá contando a vida dele é até aqui em gramado até mendigo faz tem um blog ele é um mendigo blogueiro enfim aqui ó eu não sei se esses aqui são todos os apóstolos mas devem ser mateus é judas simão judas escariotes deve ser eles mesmo os apóstolos vamos correr lá para o carro porque tá frio o negócio vou atravessar aqui filmar atravessando fora da faixa utilizando na plantinha é isso aí os delinquentes daqui de gramado que é bonito também que eu vou entrar por aqui sair por lá vou entrar por aqui sair por lá vou filmar aqui para frente Nene café restaurante Nemi Aqui não aparece direito Aqui mais um restaurante Esse é o Nemi Aqui Ali, ó A Gufa fez um carinho No cachorro, porque o cachorro até dormiu Ah, é? Até mais caldeitinho Cachorro prognata Ah, tá Vamos ver aqui, ó Pra quem quiser comer aqui no pasta Olha os preços Um nhoque R$184,00 pra duas pessoas Agora, tá ali a nossa jumpy E é aqui que a gente embarca Com a canetinha dela, né? Foi você? Mas tem ponta Meu Deus, entra aí Vamos seguir viagem Ui Ai